Tudo bem? Eu sou o Lucas da LHZ Máquinas e eu vim mostrar para vocês o nosso colocador de tira de pedal. Eu vou demonstrar agora para vocês como que ele é rápido. Com uma gineira estampada e uma tira mais grossa e ele não tem dificuldade, ele não precisa de prática para você estar colocando. E vai aumentar muito a sua produção na hora de você fazer o seu gineiro. Tanto para você que está começando no ramo, trabalhar com qualidade ou até mesmo você que já tem a sua empresa e quer adquirir uma máquina que vai te ajudar bastante para você colocar a tira. Isso é muito importante, tá bom? Trabalhar com qualidade é sempre bom, né? Então ficamos à disposição aí no telefone 11-615-6134 e não se inscreva de inscrever no nosso canal, tá bom? O nosso site é www.lhzmacras.com.br. Lá tem todos os nossos produtos. Obrigado e até mais! O nosso site é www.lhzmacras.com.br. Lá tem todos os nossos produtos.